Fala de defesa, de azevedo, de azevedo, de azevedo Quando eu soco forte, quando eu soco forte Ela fala que vai aguentar porque a mãe dela não criou um homem na fraca Ela fala que vai aguentar porque a mãe dela não criou um homem na fraca E tu toma botada com raiva, e tu toma botada na checa safada Essa botada, 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 botada E tu toma botada com raiva, e tu toma botada na checa safada Essa botada, 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 botada E tu toma botada com raiva, e tu toma botada com raiva, e tu toma botada com raiva É o DJ Pedro de defesa, moleque afronta não, vai Quando eu soco forte, quando eu soco forte Ela fala que vai aguentar porque a mãe dela não criou um homem na fraca Ela fala que vai aguentar porque a mãe dela não criou um homem na fraca E tu toma botada com raiva, e tu toma botada na checa safada Essa botada, 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 botada E tu toma botada com raiva, e tu toma botada na checa safada Essa botada, 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 botada E tu toma botada, botado, botada, botada... Obrigado.